Bom dia, peraí gente, peraí, peraí, oi gente, são seis horas da manhã aqui, já acordei e na verdade a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular, né, pra falar com vocês e eu preciso terminar de editar um vídeo pra postar hoje no horário de sete e meia aí do Brasil. Eu tô na Costa Rica, viajei pra cá, me encontrei com o Jared, eu acho que ele deve estar tomando café porque eu acordo bem cedo e adoro café da manhã e agora eu tô aqui na cama no meu quarto. Ih, não dá pra ver, tá escuro, escuro no quarto porque tá cheio de coxinha, ó, um abraçinho lá de fora. E aí agora eu vou voltar, arrumar, deixar o vídeo, tomar café, espero que o café seja bom. Hoje eu não sei o que eu vou fazer, de verdade, mas com certeza explorar alguma parte da natureza aqui desse lugar, desde que é muito verde, muito verde. Pensa numa Amazônia em todo o país, assim, muito verde, com muita água, com muito ar puro. Não moraria aqui, mas eu amei conhecer Costa Rica. Até mais. Essa parte aqui foi só pra dar bom dia mesmo. Hoje irei comprar peça da torneira porque ela estragou. Eu comprei errado, então eu vou comprar a certa agora, que é toda peça. Espero que tenha, né? Vai que acabou na loja, não sei se... Estão prontinha pra começar meu dia. Vou de branco tomar o café da manhã. Gostaram? Quem falou que não gostou? Brincando. Então, primeiro plano, tomar o café da manhã. Segundo plano, não tenho ainda. Não, segundo plano é postar meu vídeo no canal. E depois eu não sei o que a gente vai fazer, vou encontrar com o Jared agora, vou conversar com ele e a gente vai entrar no consenso. Tenho certeza que ele tem boas ideias porque ele sempre faz coisas legais. Então, bora lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, não estou conseguindo. Gente, não estou conseguindo. Tive que chamar o pessoal que tem boas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Eu tô ansiosa pra chegar lá embaixo Pensando em uma coisa linda Gente, cheguei viva, mas tô morrendo Tá muito calor Engraçada que tava começando a chover Mas eu tô bem, tá? É super possível conseguir subir 526 degraus Muita coisa